Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da Consultoria Gratuita. Uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram, no meu canal no YouTube também, todas as quartas-feiras, agora num novo horário, às 19h27, ou seja, 7h27 da noite. Onde meu objetivo é fazer essa live de perguntas e respostas semanal. Como assim perguntas e respostas? Seguinte, tu entra ao vivo comigo, me manda tuas dúvidas nos comentários, algumas perguntas, às vezes eu coloco uma caixinha de perguntas nos meus stories e eu vou respondendo pergunta-pergunta-uma-uma. Então vamos passar logo para a primeira pergunta de hoje. A primeira pergunta de hoje que eu recebi é a seguinte, ó. Em quanto tempo eu terei retorno investindo na Bolsa? Quanto tempo vai levar para eu investir na Bolsa e conseguir efetivamente ter resultado, efetivamente ter lucro? Quanto tempo leva para esse lucro pingar, cair efetivamente no meu bolso? O que acontece? Se tu me acompanha por aqui, se tu está assistindo esse vídeo, se tu está assistindo essa live, esse conteúdo, o teu objetivo é investir na Bolsa com foco no longo prazo. Porque é justamente isso que eu te ensino todos os dias nos vídeos que eu divulgo em todas as minhas redes sociais. Por que acontece? Por que longo prazo? Porque o único prazo que faz sentido a gente investir na Bolsa é no longo prazo. No curto prazo é especulação, nada de certo, nada de errado com isso. Agora, eu não sou o cara da especulação, eu sou o cara do investimento. Tem duas coisas diferentes. E eu já vou te dizer em quanto tempo tu tem retorno investindo na Bolsa, tá? Mas o que acontece? Quando tu investe o teu dinheiro, fazer isso nada mais é do que tu fazer o teu dinheiro trabalhar por ti. Quando tu especula, tu quer retorno de curto prazo, na verdade tu está rompendo a lógica do investimento. É tu que está trabalhando para gerar aquele dinheiro. Nada é certo, nada é errado com isso. Mas é o que é. Só que quando tu investe na Bolsa, muitas vezes a gente tem essa figura na cabeça de que investir na Bolsa é olhar para um gráfico e que a Bolsa de Valores é um gráfico ou vários gráficos com o pontinho indo para cima ou para baixo. Com o preço subindo ou caindo. Ou seja, que é algo artificial. Quando na verdade não é, é algo totalmente real. Vou te dar um exemplo. Investir em ações, o que que é? É, uma ação nada mais é do que uma parte da uma empresa. Quando tu compra uma ação, tu investe numa ação, tu está comprando uma parte da uma empresa. Uma empresa real que existe no mundo físico, no mundo real mesmo. Então não é um pontinho que fica piscando num gráfico. Quando tu investe num fundo imobiliário, que na minha visão é a melhor maneira de se investir em imóveis, que existe hoje no Brasil, o que acontece? Tu está comprando parte de dezenas de imóveis. Parte de dezenas de imóveis. E aí, esses imóveis, eles são reais, eles são físicos. Então tem que entender como que funciona, como que funcionam as empresas, como que funciona o mercado imobiliário, para nesses casos eu ver, poxa, em quanto tempo eu vou ter retorno. Foca comigo. A cada três meses, a cada trimestre, as empresas, elas divulgam seus resultados financeiros. O quanto elas tiveram de lucro, o quanto elas tiveram de prejuízo, o que aconteceu nos últimos meses. É a cada três meses que isso acontece. Ou seja, toda a oscilação de preço que existe num intervalo menor que três meses, é pura especulação. Tu sabe como é que é formado o preço de um investimento na Bolsa? Por exemplo, como que é formado o preço de uma ação? Por que uma ação, por exemplo, do banco ABC, tem o preço de 10 reais? É simplesmente porque toda hora tem investidores comprando e vendendo aquele investimento. E aí, qual que é o preço do investimento? Qual que é o preço de uma ação, por exemplo? É o preço da última negociação. Então, na plataforma da corretora, quando tu abrir tua conta na corretora, tu já tem conta aberta, tu entra lá, tu consegue ver quanto que as pessoas querem pagar para comprar ações e por quanto as pessoas querem vender as suas ações. Então, o primeiro que der o braço e torcer ali, fecha uma negociação. Como é que funciona isso? Vamos lá. Digamos que tenha o Vitor, que quer vender uma ação por 10 reais e 10 centavos. E aí, vem o Jamerson e diz aí, poxa, eu tenho essa ação, mas eu quero comprar mais. Só que eu quero comprar 9 reais e 90 centavos. E aí, o Vitor quer vender a 10 e 10, e o Jamerson quer comprar a 9 e 90. O primeiro que der o braço e torcer e disser, ó, eu aceito teu preço, vai fechar o negócio. Nesse caso, vamos colocar que o Jamerson aceitou pagar 10 reais e 10 centavos por ação do Vitor. E aí, ele tinha mandado lá uma ordem, tinha colocado lá que ele queria comprar por 9 e 90. Então, ele vai lá, cancela aquela ordem e coloca uma nova ordem, que nada mais é do que 3 cliques que ele vai dar no computador. E ele diz, ó, eu não quero pagar mais 9 e 90, eu quero comprar logo, eu quero comprar 10 e 10. Fazendo isso, fecha o negócio entre o Vitor e o Jamerson. E aí, a partir daquele momento, o preço da ação é 10 reais e 10 centavos. Daqui um segundo, vai ter uma outra negociação entre dois investidores. E o preço vai mudar de 10 e 10 para 10 e 5. Depois 10 e 20, depois 9 e 85. Ou seja, toda essa oscilação de preço num intervalo menor que 3 meses, é pura especulação. Não é algo real, é simplesmente a movimentação do preço, porque tem um monte de gente comprando e vendendo uma ação. Só que, quando eu fico com o meu olhar direcionado para ter esses ganhos no curto prazo, tem alguns problemas nesse meio tempo. Primeiro, os investimentos, a gente não tem como saber para onde vão os investimentos no curto prazo. É totalmente impossível saber para onde vai o preço de qualquer coisa no curto prazo. No longo prazo, eu consigo ver realmente o que acontece. A gente consegue ver claramente para onde que vão os preços das ações, por exemplo, no longo prazo. passou os 3 meses, ela divulgou um novo resultado, aí eu posso vir, quem sabe, a ter uma nova opinião sobre aquela ação. Embora eu reanalise minhas ações, geralmente, de forma anual. Só quando muda muito o preço, eu reanaliso de forma semestral, menos que isso não. você consegue perceber que, logicamente, o investimento na Bolsa é a longo prazo, não é a curto prazo. Ou seja, você pode ter resultado no curto prazo, em questão de um mês, dois meses, três meses, pode, mas não deve ser o teu foco. Você precisa te expor, te expondo, você está... O que é sorte? A sorte nada mais é do que preparação e oportunidade. Você está preparado para agarrar uma oportunidade, você está exposto aos investimentos, você pode ter um ganho já considerável no curto prazo. Agora, se tu não te expõe, tu não vai ter esse ganho nunca, nem no curto, nem no longo prazo. Só que, ter planejar, aí é diferente. Só invista na Bolsa, focando no longo prazo. Se tiver resultado no curto prazo, melhor, perfeito. Agora, saiba que o teu foco está no longo prazo. Um outro problema de focar no curto prazo, é que tu sempre vai estar focando em percentuais menores de valorização. Por exemplo, o método de análise de ações que eu utilizo, nele está embutido pelo menos uma expectativa de aumento do preço de uma ação de 50%. Quando eu respeito todos os critérios para eu analisar uma ação e decidir investir nela, se ela entrar naqueles indicadores que eu elenco ali, basicamente, ela tem tudo para subir pelo menos 50%, porque é uma análise bem crivo, é bem criteriosa mesmo, é bem seleção de ações, a gente pega as melhores realmente. Então, se eu foco no curto prazo, dificilmente eu vou ter uma valorização tão grande. É certo em momentos de forte, alta, que acontecem poucas vezes, mas quando eu tenho o olho num horizonte de tempo maior, eu consigo rentabilidades muito maiores. Então, pensa no seguinte, em quanto tempo vou ter retorno investindo na bolsa? Se tu quer ter retorno rápido, ter retorno logo, o melhor local para se investir não é na bolsa de valores. Bolsa de valores, investimento na bolsa de valores, é necessariamente focado no longo prazo, não no curto prazo. Pode ter resultado no curto prazo? Pode, zero estresse, problema nenhum, pode ter sim. Agora, não é o objetivo e não deve ser o esperado. Para os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, no primeiro módulo, a primeira parte é para a gente planejar os investimentos. nesse planejamento dos investimentos, eu sempre falo, planeja de forma conservadora e à medida que tu for tendo resultados, tu vê se realmente aquilo que tu planejou é crível. Às vezes a gente planeja de forma conservadora, só que não é tão conservadora assim. Às vezes a gente planeja de uma maneira que é conservadora demais. Eu até entrevistei um aluno, o Renato Leme, que ele falou, poxa Vinícius, tive um problema que ele mandou a mensagem, caraca, o que aconteceu? E ele falou assim, eu atingi a minha meta do ano de patrimônio financeiro, porque a gente planeja quanto quer ter até o fim do ano, estabelece uma meta e aí busca aquela meta, com base no método e nos investimentos. E ele falou, poxa, em agosto, fim de agosto eu consegui atingir a meta do ano, então, opa, ele pode replanejar de uma maneira diferente, ele pode aumentar a meta, chegou na meta, dobra a meta, ele pode fazer isso. Por quê? Porque ele se planejou de forma conservadora, ele fez o planejamento de forma conservadora, assim ele nunca surpreendido negativamente. Quando tu planeja de uma forma agressiva demais, com expectativa demais, tu tem tudo para te frustrar, porque frustração nada mais é do que realidade menos expectativa. Se tua expectativa é extremamente alta, vem a realidade que é normal, não é numa alta expectativa, se impõe, porque ela não está nem aí para a tua opinião e aí tu te frustra. Então, poxa, em quanto tempo vai ter resultado investindo? Foca em investir na bolsa, aquele dinheiro que tu pode, até uma pergunta, a partir de quanto tempo é considerado a longo prazo? Aquele dinheiro que tu pode deixar pelo menos 5 anos investido, aí sim faz sentido investir na bolsa. Não totalmente, mas uma parte desse dinheiro. Menos do que 5 anos não vejo sentido. Não vejo sentido investir porque às vezes um só ciclo pode durar 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então as ações podem ficar caindo por 5, 6, 7 anos. E durante todo esse tempo, usando o método investidor sempre em alta, tu vai estar sempre plantando para colher no próximo ciclo. Só que tu tem que esperar chegar o próximo ciclo para tu conseguir ter os ganhos vindos disso. Cada vez tu vende mais aquilo que está subindo, compra mais ações que estão caindo e aí tu vai colher no próximo ciclo. Só que se tu não tem o olho no próximo ciclo, se o teu olhar está só no curto prazo, aí é difícil tu conseguir ter resultado. Entende? É difícil. Então não olha para o curto prazo na bolsa. Quer investir para o curto prazo para resgatar o teu dinheiro em até 2 anos, em até 5 anos? Fica na renda fixa. Ah, Vinícius, rende pouco? Depende, não sempre, tá? Eu tenho alunos que estão ganhando 13% de valorização em 3 meses. Então depende, não é sempre, mas rende menos sim que a bolsa de valores. Só que é o investimento propício para o curto prazo. Cada tipo de investimento tem um prazo, tem características específicas. O que a gente não pode fazer é misturar essas coisas. Pergunta do Jamerson e do Fulvio. Por que o Tesouro Direto está rendendo negativo? Vamos lá. Tem uma coisa que está acontecendo nos últimos dias, algo sem precedentes, tá? E eu vou te explicar, mas não está rendendo negativo nos últimos dias. O que acontece? Quando tu investe em um título público do Tesouro Direto, tu tem duas possibilidades, tá? Tu pode aguardar até a data de vencimento, que é um prazo de validade do título, ou tu pode fazer uma venda antecipada daquele título público ali. Naturalmente, todo investimento de renda fixa, todo investimento conservador, ele tem uma data de vencimento, ele tem um prazo de validade, tá? E aí, poxa, pode ser 2025, 2030, 2035 e por aí vai. Se eu aguardar até essa data de vencimento, até esse prazo de validade acabar do título, eu vou ter a rentabilidade contratada. O que é isso? Rentabilidade contratada. É aquela rentabilidade que aparecia pra mim na hora que eu fui lá e investi, tá? Então, eu vou ter aquela rentabilidade. Não importa o que aparece na corretora hoje, eu vou ter aquela rentabilidade que aparecia lá. Ah, era IPCA, que é a inflação, mais 4% ao ano. Ou era 7% ao ano. Ou era a taxa Selic, mais 0,02% ao ano. Eu vou ter essa rentabilidade, não preciso me preocupar em relação a isso. Agora, se eu fizer a venda antecipada, aí existe algo chamado marcação ao mercado. O que é marcação ao mercado? Eu tenho, quando eu invisto em títulos públicos do Tesouro Direto, seja direto ou indiretamente, eu tenho direito de recompra dos meus títulos. O que é isso? Direito de recompra. A qualquer momento, a qualquer hora, eu posso vender antes daquele prazo de validade, antes daquela data de vencimento. Só que eu vou vender a depender das condições de mercado. Por isso que se chama marcação ao mercado. Então o preço daquele título, ele é marcado conforme o mercado. Por isso que o nome é marcação ao mercado. Como assim conforme o mercado? Conforme a situação que tiver nos investimentos no mercado financeiro naquele momento. E agora, o que está acontecendo nos últimos 15, 20 dias aí? Algo totalmente sem precedentes. O Tesouro Selic, que é o tipo de título público mais conservador, é o investimento mais conservador que existe no nosso país, a taxa dele subiu. Quando a taxa de um título público sobe, o preço dele cai levemente. Então o Tesouro Selic está com uma desvalorização nos últimos 20 dias de cerca de 0,2%. Algo totalmente marginal, muito pequeno. Só que o que acontece? Isso realmente é algo sem precedentes. Só que isso é uma questão técnica que está acontecendo. Essa elevação, nunca houve antes uma elevação nessa taxa tão grande, embora tenha saído de 0,02 para 0,014. Até vou ver aqui para ver se subiu. Hoje pela manhã estava em 0,14. Ele subiu de 0,02 para 0,14. Então naturalmente como a taxa subiu um pouquinho, o preço ele teve uma leve queda de cerca de 0,2%. Só que o que eu te alerto? O que eu te digo em relação a isso? Isso é algo totalmente técnico, é uma questão temporária. Daqui algumas semanas não tem como precisar quando, né? quando que isso vai acontecer. Mas é porque tem muita gente sacando, muito investidor sacando dinheiro dos títulos públicos. Aí o Tesouro Nacional eleva a taxa, o governo eleva a taxa para tentar convencer os investidores a ficarem com o seu dinheiro investido lá. E aí vai subir até o momento que isso se equilibrar. Daqui a pouco equilibra de novo e toda essa perda, entre aspas, que eu só vou ter se eu vender antecipadamente, vai ser reposta para mim ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Claro que eu não consigo prever o futuro e precisar quando que isso vai acontecer. Mas, Vinícius, eu tenho que fazer alguma coisa mediante isso? Eu tenho que parar de investir no Tesouro Direto? Não, isso é uma oscilação simples é questão de dias. Questão de dias. Por isso que sempre quando tu for investir é bom tu ter o foco no longo prazo. Claro que uma parte desse dinheiro tu pode ter o foco no curto prazo, mas uma pequena uma oscilaçãozinha assim, algo sem precedentes pode acontecer. Não é porque nunca... Uma coisa que eu sempre falo muito, principalmente relacionada à Bolsa de Valores, tá? Não é porque algo nunca aconteceu que não pode vir a acontecer. Poxa, não é porque as ações elas caíram quase 50% e aí depois elas voltaram a subir que não pode cair mais 50% do nada, assim, questão de dias, como aconteceu lá em março. Então, pode. Não é porque nunca aconteceu que não pode vir a acontecer. títulos públicos, se eu aguardar até a data do vencimento, até a data de validade, zero estresse, problema nenhum, eu vou ter a rentabilidade garantida lá. Se eu vender antes da data do vencimento, aí eu dependo dessa marcação a mercado, eu dependo das condições de mercado daquele momento pra eu ver por quanto que eu vou vender aquele título, tá? Por isso que, ó, importante, sempre que tu for investir em um título público, sempre tu tem que estar pensando no seguinte, eu posso, tem que olhar a data de vencimento desse título. Eu posso deixar o meu dinheiro investido até essa data? Sim ou não? Se sim, eu entro. Se não ou não, eu entro. Aí, essa marcação a mercado que eu te expliquei, ela pode, inclusive, te dar um ganho acima do esperado. Pode dar prejuízo e pode dar um ganho acima do esperado se tu vender antecipadamente. Só que isso é um bônus. Se for favorável pra ti, aí tu vende e ganha com a marcação a mercado um valor maior do que tu esperava. Se não for atrativo pra ti, tu simplesmente aguarda até o prazo de vencimento, até a data de vencimento que é o prazo de validade desse título. Então, sempre que entrar num título, é aquele dinheiro que tu consegue deixar até a data de vencimento, tá? Essa questão que tá acontecendo no Tesouro Selic e, por consequência, nos fundos de tipo simples com taxa zero, é uma questão pontual, sem precedentes, isso nunca aconteceu. Em algumas semanas, alguns meses, isso volta ao normal, tá? A gente pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Outra dúvida, caso eu invista com foco no longo prazo, se daqui cinco anos eu venda e me desfaça dos investimentos, vou ter que começar tudo de novo, certo? Ó, o que que eu oriento sempre, ó? É uma orientação, inclusive, pros meus alunos. Quando eu vou começar a investir, eu preciso separar os meus investimentos em prazos. Como assim em prazos? Eu vou separar o seguinte, ó, pra que que eu invisto? Pra ter mais dinheiro? Pra aumentar o meu patrimônio? Não, na verdade não é esse o meu objetivo ao investir. Meu objetivo é realizar alguns objetivos, realizar as minhas metas. Se eu não tenho metas, eu tenho que elencar, eu tenho que investir por causa de alguma coisa, pra fazer alguma coisa, não é só pra ter um número na conta. Pode ser independência financeira, pode ser uma viagem, pode ser uma casa, pode ser o que for, tá? Mas é o seguinte, eu tenho um objetivo, digamos, eu quero comprar um carro e eu vou precisar de mais 20 mil reais daqui 3 anos. Então, eu tenho um objetivo que é comprar esse carro 30 mil reais, eu vou anotar lá. Isso aqui é 3 anos, 30 mil reais. Ah, eu tenho um outro objetivo, daqui um ano eu quero fazer uma festa aniversário de 15 anos pra minha filha, e aí eu vou precisar de 10 mil reais. Não tenho nem ideia dos valores que eu tô chutando aqui, mas apenas entenda a lógica da coisa, não que o valor tenha que ser fiel. Beleza, daqui um ano eu preciso de 10 mil, então, já preciso de 30 mil pra daqui 3 anos e 20 mil pra daqui 3 anos e 10 mil pra daqui 1 ano. E aí, eu quero fazer uma viagem daqui 4 anos e eu vou precisar de 20 mil reais. Ah, eu preciso de 20 mil pra daqui 4 anos. E o restante, não, esses são meus objetivos com prazo menor que 5 anos. o restante eu vou investir com foco no longo prazo. Aí, o que que acontece? Quando eu vou montar minha carteira de investimentos, eu tenho que contemplar isso, tá? Primeiro eu invisto pra atingir meu objetivo de mais curto prazo, depois o de médio prazo e depois o de longo prazo. Tá, o que que é curto, médio e longo prazo nisso? Me ajuda aí. Vamos lá, deixa eu te ajudar. Investimentos de curto prazo, investimentos em dinheiro que tu vai investir e resgatar em até 2 anos. Médio prazo, tu vai resgatar daqui 2 a 5 anos. Longo prazo, daqui a partir de 5 anos, tá? Aí, esses objetivos que tu tem, esse valor que tu vai investir e vai resgatar antes de 5 anos, o foco é na renda fixa. Os objetivos que, poxa, vamos colocar um outro exemplo aqui, que é acima de 5 anos, aí tu pode investir em renda variável e renda fixa, ou seja, na bolsa e também investimentos mais conservadores, desde que combine isso com um método claro com estratégia, tá? Não é de qualquer jeito, não é um investidor metralha, que se ela metralhando um monte de investimento pra ver o que vai dar certo, nada disso. Mas digamos que tu tem um objetivo, tu mudou essa viagem por algum motivo, era daqui 4 anos que tu ia fazer e agora tu quer fazer ela daqui 7 anos. Então, o que que acontece? Tu vai investir com foco no longo prazo, porque é mais de 5 anos, faz sentido? Então, digamos que tu tem a tua meta da independência financeira daqui 20 anos e aí tu tem a tua meta dessa viagem daqui 7 anos. Então, tu vai investir pra esses dois objetivos juntos, na mesma carteira de investimentos, na mesma carteira com foco no longo prazo. Quando faltar menos de 5 anos pra tu fazer essa viagem, agora é 7. Quando faltar menos de 5, ou seja, daqui 2 anos, esse valor que tu vai precisar pra viagem, tu vai mudar, tu vai tirar da tua carteira de investimentos com foco no longo prazo, tu vai resgatar isso e vai investir em algo, um investimento de renda fixa, que tu possa resgatar esse dinheiro, tenha segurança daqui até lá que tu não vai sofrer desvalorização e tu possa resgatar em 5 anos. Entende? Então, tu vai ter essa mobilidade. Eu tenho investimentos de curto e médio prazo e de longo prazo. Quando esses investimentos, esse dinheiro que eu preciso pra atingir o objetivo de longo prazo, hoje, o prazo ficar menor que 5 anos, ele passa pros meus investimentos de curto e médio prazo, tá? Consegui ser claro, então tu vai ter essa mobilidade, tá? E aí depende dos objetivos que tu vai alencar. porque tu sempre precisa estabelecer objetivos pra investir. Senão, como é que tu vai saber, olha só, como é que tu vai saber quanto tu tem que investir por mês? Qual o valor? Poxa, ah, eu vou investir o que dá. Não existe essa de investir o que dá. Se tu investir o que dá, tu nunca sabe quanto vai chegar onde tu quer. Então, primeiro tu trazes teus objetivos, depois tu investe um valor, traçando os objetivos, tu sabe o valor que tu precisa pra cada prazo. sabendo disso, tu investe um valor que vai contemplar o teu planejamento e pronto. Assim tu tem, tu consegue construir uma vida do jeito que tu quer e não viver a vida que dá. Tu consegue ter controle do teu futuro. Se tu não fizer isso, não te planejar antes de investir, tu vai ser mais uma pessoa que tá investindo só pra ter uma rentabilidade, pra ter um ganhozinho e tu não vai chegar onde tu quer. Tu vai continuar tendo a vida que dá, entende? Independente de ser uma boa vida ou uma vida que não seja tão boa assim, com muito ou pouco luxo, tu não vai viver aquela vida ideal, aquela vida que tu realmente quer. E esse é o propósito dos investimentos. Esse é o propósito, tu realmente conseguir ter aquilo que tu quer ter. Cara, você me esclareceu uma dúvida gigante. Estou com o dinheiro parado e preciso investir urgentemente, senão a inflação vai derretê-lo todo. Me ajuda. Poxa, se eu já esclareci uma dúvida, já fico contente, fico feliz com isso. Agora, como começar a investir? Essa é a tua pergunta no fundo, no fim das contas, né? Estou com o dinheiro parado e preciso investir urgentemente, senão a inflação vai derretê-lo todo. Não confia em dica nenhuma minha. Talvez você nunca tenha escutado isso de ninguém, mas não confia. O teu dinheiro, se trata do teu futuro. Se trata do futuro da tua família. Então, a pessoa mais interessada em fazer o teu dinheiro render é tu mesmo. Tu mesmo. Tu mesmo, nesse caso. Então, tu precisa aprender a investir antes. Primeiro, tu investe no teu conhecimento. Primeiro, tu foca tempo, energia, dinheiro para aprender a investir. Aprender um método, claro, de investimentos. Depois, tu aprende um método, tu sabe o que tu está fazendo. Tu domina o que tu está fazendo. Tá? Tu dominando o que tu está fazendo, beleza, tu vai lá e faz. Agora, enquanto tu tiver dúvida, enquanto tu tiver, tu não souber exatamente o que fazer, não investe. Porque é muito, porque eu comecei assim, tá? Eu tinha dúvida e comecei. Fui lá e perdi dinheiro. Depois, eu tinha dúvida e comecei. Fui lá e perdi dinheiro de novo. Até que eu fui tentando, 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 só que eu fui do jeito mais difícil. Eu peguei um facão e abri uma trilha que não estava aberta ali para mim. Foi do jeito mais difícil. Só que naquela época eu não tinha nem vídeos no YouTube ainda, né? Sobre investimentos. Nada disso. hoje é tanta informação que confunde a gente cada vez. Quanto mais vídeos tu assiste, mais confuso tu fica. Mas por isso que o que tu precisa, na verdade, é um método. Não é ler um monte sobre investimentos, não é saber, poxa, qual é a opinião de um, a opinião do outro. Precisa ter um método claro de investimentos. Tendo um método, tu consegue ter planejado. Conseguindo planejar, tu já tem o rascunho. Agora é só seguir em direção aos seus objetivos. Um método comprovado que dê resultado no longo prazo. certo? Então tu tem que agir com conhecimento. Sem conhecimento, esquece. Pretendo viver de renda daqui a sete anos. O que seria melhor investir em ações ou fundos imobiliários? Nenhum jesuíta. Nenhum. Nenhum dos dois. O que acontece? Deixa eu te dar um exemplo, tá? De 2000, de 2008 até 2017. O que aconteceu com as ações nesse período de tempo? 2008 teve a grande queda das ações, 58% de queda, depois as ações voltaram a subir um pouco, depois continuaram caindo até o fim de 2015. As ações chegaram num patamar em maio de 2008 e elas só voltaram pro mesmo patamar lá em 2017. Levou nove anos anos e três meses para as ações voltarem pro mesmo patamar. No momento em que tu investe só em um tipo de investimento, que é o que tu tá querendo escolher aqui, tá? Ou ações ou fundo imobiliário, tu corre o risco de tu investir em algo que vai ficar caindo por anos, quiçá uma década, quiçá mais. Na crise de 1929, lá nos Estados Unidos, as ações caíram 89%, 89%. E demorou quanto tempo pra elas voltarem pro mesmo patamar? 22 anos, mais de duas décadas. Então no momento em que tu escolhe só um investimento pra fazer, talvez tu fique sete anos em queda. Sete anos, queda, 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 trazer queda e tu não volta ao normal. Isso aconteceu agora há pouco tempo aqui no Brasil, 2008 a 2017. Por isso, independente se tu vai viver de renda daqui sete anos, daqui trinta anos, daqui um ano ou daqui quinze anos, o que eu faria? Isso vai depender de pessoa pra pessoa, tá? Tem que ver qual método de investimentos faz mais sentido pra ti. Mas eu investiria da mesma maneira que eu investo hoje em todos os meus alunos, usando o método investidor sempre em alta, que nada mais é do que um método que faz com que tu consiga lucrar independentemente se as ações estão subindo ou estão caindo. Investindo em ações, claro, com foco no longo prazo, tá? No curto prazo não tem como a gente saber pra onde vai investimento ou outro, é totalmente especulativo. Eu usaria esse mesmo método e aí, a cada ano, o que que eu faria? Chegou no final de um ano, olha só, aqui eu faria no teu lugar, chegou no final de um ano, eu vou ver quanto de dinheiro eu preciso pra viver o próximo ano, o ano inteiro. Aí eu ia lá, resgataria esse valor, colocaria no investimento de renda fixa, conservador, e ele ficaria ali rendendo uma miserinha, pouquinho mesmo, porque é só pra corrigir pra tu usar naquele ano. e aí tu usaria esse dinheiro naquele ano. No fim do próximo ano, faria a mesma coisa, sacaria o dinheiro pro próximo ano, colocaria no investimento em renda fixa e conservador e usaria esse dinheiro. Todo o restante do meu patrimônio, eu deixaria lá investido com base no método, eu continuaria lucrando independentemente da direção da bolsa. Se as ações estão subindo, se estão caindo, não importa. Eu continuaria tendo uma rentabilidade maior que na renda fixa e contando com a segurança de que se as ações caírem por sete anos, eu não vou estar perdendo dinheiro. Porque quem sabe, se tu investir, poxa, eu tenho um planejamento, daqui sete anos eu vou viver de renda. E aí, eu vou investir tudo em ações. Tá, aí tu tinha uma expectativa de que as tuas ações iam subir ou pelo menos ficaram zero a zero. Só que se elas ficarem sete anos caindo e caírem 50%, que foi mais ou menos o que caiu nas ações de 2008 a 2015, no final de 2015, caiu 47% aproximadamente. Tu vai ter metade do patrimônio que tu esperava. E isso se tu não esperava valorização. Então, quando tu escolhe um investimento ou outro, tu sempre, tu tá num cenário binário. O que que é um cenário binário? É um cenário de tudo ou nada. É um cenário que ou tu ganha ou tu perde. É um cenário de que se dá certo, deu. Se der errado, ferrou. E o que que vão fazer agora? Entende? Então, sempre a busca, e isso é uma atitude de todos os grandes investidores. Tu precisa diversificar os seus investimentos. Porque a gente não consegue prever o futuro. Então, tem um jargão, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Essa cesta pode cair no chão. Então, tu precisa, não é uma questão de opinião, é uma questão de necessidade. Tu precisa diversificar pra tu não ser surpreendido. negativamente. Entende? E a melhor forma que eu conheço pra diversificar é a forma que eu e todos os meus alunos a gente usa, que é com base no método investidor. Sempre em algo. Porque assim, eu vou conseguir estar investindo numa renda fixa turbinada, como eu comentei aqui no início dessa consultoria. Eu tenho alguns alunos que estão lucrando 13% na renda fixa em três meses. Enquanto isso, a poupança está rendendo 1,4% durante um ano. eles estão rendendo 10 vezes mais a poupança em três meses. Porque eu invisto na renda fixa de uma maneira diferente e igualmente segura. Além disso, da renda fixa, eu vou investir de forma estratégica, combinada, em renda variável, na Bolsa de Valores, em ações, em fundos imobiliários, juntos, e mais dólar, mais ouro, mais outros investimentos. Mas sempre lembra de uma coisa muito importante. Nunca escolha uma coisa ou outra. Tu não precisa de um time para torcer. Tu não precisa de uma bandeira para defender. Qual que é o melhor investimento? É esse ou aquele? Não, não, não. Está errado aí. Tu precisa diversificar. É uma questão de necessidade. Não é uma questão de opinião. Larguei o day trade. Parabéns. Se tu largou o day trade, quer dizer que agora tu vai começar a fazer o teu dinheiro trabalhar por ti. E não ficar tu trabalhando atrás do teu dinheiro. tu sempre em volta do teu dinheiro. Investimento é para isso, gente. É para fazer o dinheiro dar duro pela gente. Não a gente dar duro pelo dinheiro. Quando eu especulo, quando eu faço day trade, nada errado com isso. Tem gente que trata como profissão e está tudo bem. Mas eu estou trabalhando pelo dinheiro. Tá, quando que eu interrompo esse negócio? Quando que eu faço o dinheiro trabalhar por mim? É só com investimento. Não é com day trade, não é com especulação. Não é. Quando eu foco no longo prazo, além de eu conseguir ter ganhos maiores, além de eu pagar menos imposto, porque a lei possibilita isso, o que acontece? Eu não gasto tempo. Esse tempo que eu não gasto, eu posso me dedicar a fazer uma renda trabalhando com outra coisa, tendo uma outra profissão. Não sei, mas eu posso ter uma dupla fonte de renda. Uma renda passiva, que é o meu dinheiro que trabalha por mim, e uma renda ativa. Fruto do meu trabalho, da minha profissão, e aí cada um vai fazer aquilo que vai fazer. Cada um tem a sua própria profissão, seu trabalho, começou uma coisa, enfim, mas tu consegue ter dupla renda. Quando tu foca no mercado financeiro e day trade, tem essas várias desvantagens, e várias outras que eu vejo por aí, já fiz também, e larguei por esses pontos e por vários outros pontos. Certo, gente? Se tu realmente curtiu essa consultoria, se essas perguntas respondidas te ajudaram, se fez sentido pra ti, se tu aprendeu coisas novas aqui, faz o seguinte, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Só faz o seguinte agora, clica nesse botão, porque aí esse vídeo vai chegar pra mais pessoas que não teriam acesso a esse conteúdo se tu não estivesse tomando essa ação agora, tá? Além disso, aproveita e me segue no Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius, tudo junto, arroba marinovinicius, porque toda quarta-feira, 19h e 27h, rola uma consultoria gratuita como essa, que tu pode entrar ali ao vivo e mandar tuas dúvidas, tuas perguntas nos comentários, e eu vou responder a maior quantidade de dúvidas no tempo que eu tenho, tá? E se tu quiser emergir nos meus conteúdos, realmente receber sacadas exclusivas, de forma praticamente diária, conteúdo que não vai pras outras redes sociais, entra no meu grupo no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta. Lá nesse grupo no Telegram da Galera Sempre em Alta, eu mando áudios, eu não mando vídeos, então eu não preciso de luz, iluminação, câmera, microfone, nada disso. Eu consigo mandar muito mais conteúdo. Do campo de batalha mesmo, coisa da prática, que com certeza vai te ajudar a começar a investir na Bolsa e investir com segurança, tranquilidade e conseguindo lucrar independente se as ações estão em alta ou estão em queda, porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente um investimento em ações, tá bom? Pra tu entrar, é muito simples, tá? 100% gratuito. Se tu está me assistindo pelo Instagram, é o seguinte, no meu perfil no Instagram, arroba marinovinicius, vai ter um link lá, clica no link, clica no Telegram, depois entrar no canal ou joint channel. Pronto. Tá me assistindo pelo YouTube? O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá me assistindo pelo Facebook? O link vai estar nos comentários. Basicamente é isso. E a gente se vê lá dentro da galera sempre em alta e depois no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.